Música Ninguém sabe o porquê Hoje seremos Presidente por um dia Presidente, quem é o vice? Não, eu vou começar Então você é o presidente Eu sou o primeiro presidente, porquê? Porque eu nunca consegui Passar Muito tempo jogando esse jogo Sempre dá ruim Então início o mandato aí É normal, né? Comece com um milhão De bananadas E aprovação mais errada Acho que bananadas, se não me engano, era dinheiro Desse jogo Ah, é isso mesmo, o rolê desse jogo é esse Tu tem que administrar as despesas do país E administrar a população A política e o exército Então vai lá E tu não pode exceder o gasto Oh, beleza Começamos com um milhão de dinheiro Certo? Correto Aí Relatórios Aqui você vê como é que está a popularidade Estados Unidos Na Rússia E não sei o que Tá Conselho São as dicas que você pode fazer No turno Como sugestão Indica que atente para os elevados gastos do governo anterior Tá Aí é que a gente vê o orçamento Eu posso Isto vai diminuir Se eu escolher esse aqui No caso eu posso fazer uma das ações Que é orçamento Decreto Ética e poder Correto Se eu escolher uma dessas opções aqui Cada uma delas faz uma coisa E aí eu perco Um turno Que no caso é um mês que passa Aqui em cima Tá Aí Pelas cores que estão aqui Tá vendo? Branco, 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 branco Significa que está tudo moderado Beleza Se der ruim Vai ficar vermelho E aí eu tenho que dar um jeito Fazendo ou com decreto Ou com ética Alguma coisa para Melhorar a condição do Da rapaziada Da rapaziada Vou começar a diminuir o meu orçamento Tá Eu vou estatizar a telecomunicações Que vai Criar uma despesa menção de 10 mil O que eu falei aí? Não Não Pera aí Não, eu já quero que a gente tem Construir monotrem É o aerotrem É o aerotrem É construir escolas públicas Subsidiar a eletricidade Finançar a pesquisa Queira ter os sanitários Poder Criar programa de espionagem Ah, programa de espionagem Isso aqui é legal Isso aqui é legal Programa de espionagem É o seguinte Tu sabe Tu bota infiltrado Na política e no exército E quando Tá perto de acontecer alguma coisa ruim Eles te avisam Eles te avisam Eu vou fazer isso Tá, beleza Cachorro Cachorro Com susto Eu vou criar um programa de espionagem Que é bem legal Reduziu, tá? Todo mundo Tá vendo? Quanto eu gastei? Aham Como é que vem seu gasto mensal? Oi? Meu gasto mensal Meu orçamento Você vem com meu orçamento Quer ver esse? Deve ter relatório Aqui, ó Despesas mensais 62 mil Entendi Aí aqui Os piores não tem nada Para relatar Vamos ver se a gente consegue Aumentar o exército Que é sempre bom Tá vendo? Eu não posso mais fazer Eu não posso fazer Poder duas vezes Eu tenho que fazer outra coisa Tá Vamos ver se a gente consegue Melhorar o exército Caralho Reduzir a maioridade penal Beleza Isso é bom Isso é bom A população ficou meio chateada comigo Você é a favor do exemplo A pena de morte? Você não é a favor A pena de morte? Não jogo Eu não sou não Minha vida é alunço Porque Se não Dá ruim Ui, mas é Você ficou puto comigo 60% Que bosta Vamos ver se eu consigo diminuir Esse orçamento Isso vai diminuir A despesa mensal Ou um custo de 50% Isso vai diminuir Alugar a base militar Os Estados Unidos O exército Fica puto Quando eu faço isso Vamos ver decretos Construindo o trem Então até os sanitários Poder Censurar músicas Subversivas Isso me dá bastante vontade De fazer Mas eu vou alugar A base militar Mesmo o exército Ficando puto comigo O exército Tem os movimentos sociais Reduziu pra caralho Como é que tá Tua despesa, né? Só Vamos ver 52 52 Estados Unidos Tá 100% Agora O país tá puto E a Rússia Ó Ó Os espiões Descobriram um plano Para atentado Com a vossa excelência Caralho O que eu tenho que fazer? Comprar um carro blindado Cadê eu comprar um carro blindado? Onde que era? Não era aqui não Xiii Era um orçamento? Comprar um carro blindado Aqui ó Comprar um carro blindado Tô afim de morrer Aí tu morreria Então Aí quando eu tomar Quando vier o atentado Eu tomo um teco Só que não acontece nada Caralho blindado Se não Os espiões Descobriram um atentado Esse aqui Não dá a mesma coisa Orçamento Vamos ver Menos fundo para cultura Estatizar Aumentar imposto de vendas Aumentar imposto Não é bom, né? Ah, nem sempre, velho Não, não é bom É A população vai ficar Puta comigo Mas assim O político vai gostar Os movimentos sociais Não vão gostar Faz alguma rolha aí Pro movimento social Eu vou fazer o movimento social Vou criar a escola Eu criei uma escola Eu brinco Eu vou contar na ciência É legal É Tem escola, não tem? Finançar pesquisa Nem gosta disso Não, construir escola Sempre aumenta Todo mundo Todo mundo fica feliz Com a escola É Menos o movimento social Claro Porque eles dependem De pessoas burras Para votarem neles Críticas duras É Vamos ver Tito em cinco meses Eu preciso Da população Tá em 100% Político tá bom E o exército Também Eu preciso Melhorar Os Tá vendo Quem que quer Fazer o atentado Movimentos sociais Jesus Tô Tadinho no cachorro Ela quer a mamãe Patrocinar Lei de compensação Social Vai custar Dez mil Uma vez só É Eu sou Se você Legalizar Os drogas Tu acha Que legal Mas ilegalize É o É preciso Legalize Legalize Eu sei Dá merda Dá ruim Inclusive com o exército Controle da mídia Não é que vai gostar Ah o exército Gosta E não Controle da mídia Ai Jesus A audiência Vamos lá Movimentos sociais Reajuste do bolso Banana X Vai aumentar Vai criar despesas Emissão de 5 Tô muito ruim com eles Não tô Tá 50% Não vou dar não Porra 5 mil por mês Tô tentando diminuir Esse orçamento Aí Caralho Tô fudido Com o exército Eu preciso aumentar O exército Que aí o exército Reprime os movimentos sociais Cadê Com o físico Não 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 Cadê Vê quanto Aprovado o desenvolvimento Putz O estato da criança Esse aí Eu sou muito a favor Se fizer de finalizar a pesquisa Vou ter que dar esse rolê aqui Pra ver o que que acontece Caralho Os movimentos Já vão me matar muito Verbas paraxão gratuitos Ah não vou dar isso né Vem Tá desagradinho comigo Todo mundo ficou Mas não vou dar Caralho Os movimentos Vocês estão a 0% Ok Fechar formato Monteiras Comprar helicóptero Da casa dos familiares E suspender os direitos civis Essa aí que é a parte do jogo Que vai ficando bom Você cancela Fecha o congresso Só coisa boa Só coisa boa Vamos ver aqui Quanto é o movimento social Já tô sabendo Eu sei que tem um atentado Filho O movimento social Eu não sei o que fazer Menos fundo para cultura Aumentar Nacionalizar a empresa Não Eu preciso aumentar essa merda Aqui Eu vou ter que legalize Leite compensação social Vai custar 10 uma vez só Vamos dar Não mexeu em nada Só aumentou ele Aumenta a contribuição sindical Eu não vou dar isso Vai me custar o que? Não Nem te custa nada Mas vai diminuir Com o exército Diminui nada? Diminui Te falei, rapaz Ai meu Deus Vamos lá Orçamento Eu preciso Já tô na metade do dinheiro Em oito meses Meu orçamento Tá estourado Não tem nenhum ano De Mandato Um helicóptero A casa dos familiares Fechar fronteiras Censurar a música Eu vou Vamos ver Ah, eu posso Economizar meu dinheiro, né? Pode Vou diminuir em um Meu Deus Eu vou fazer esse investimento aqui Pra ver se eu consigo diminuir meus Meus Dinheiro Tá lá? Tá Sua excelência condena o machismo? Sim, com certeza Pô, eu não preciso nem Pô, exército Exército é foda Pô, exército Tá de brinques Exército Ah, xixi Difamar adversários? Talvez Eu preciso dar um favorzinho pro exército ali Pra melhorar Melhorar Mas o que que o Esse aqui vai aumentar o exército Não vai Meu Deus Só diminuiu Meu Deus O exército vai me dar um golpe de estado Construir uma usina atômica Meu Deus, não tem como eu agradar o exército com nada que tá aqui Será que eu já vou provar o desarmamento? O exército não vai gostar do desarmamento O exército vai ficar mais forte Eu acho que sim Eu acho que o exército fica mais forte Falei que o exército não vai ficar Caralho, me fodi Zerou Zerou População, investimento em segurança Conceder Que aí vai aumentar o exército Cara, que sorte, velho Nossa Meu Deus Colocar a base militar na Rússia Isso vai diminuir Estatizar a telecomunicações Aumenta o exército Oi? Como assim? Não, aumenta A Rússia daqui a pouco invade aí Caralho, a Rússia tá zerada também, né? Tem isso, né? Não, a Rússia tá legal Tá cinquentinha Só tá ruim no país Meu Jesus O que que tá acontecendo aqui? Eu vou censurar a música O exército gosta disso Não foi muito bom não É, o movimento social me rega Deu um regaço também Show de rock gratuito Eu gosto Eu gosto de rock, né? Eu sou juiz Eu acho que Eu sou juiz não Eu sou presidente Eu acho que eu posso dar um show 20 mil? Não é gratuito, velho Não, gratuito é as pessoas Você custa, né? O movimento social me adora, né? Comprar de arma? Comprar Meu Deus Acabou meu dinheiro Se eu der Eu tô ferrado Caralho, mano Meu dinheiro foi embora Eu tô morrendo Vai falir Eu já fali o país Pesou mensagem na 54 Eu só tenho 3 meses de Tenho 3 meses Eu já fali o país Um ano e um mês Quarta de mandato Se fali o país, velho Meu Deus Confisco monetário Confisco monetário Dá dinheiro? Vê se não dá Vai diminuir a despesa Ou custa de 50 Não, nacionalizar a empresa Nacionalizar a empresa Isso aí Vê o confisco monetário É de baixo A população vai me regaçar Não vai? Vai Tá em 30 Tá em 30 Mas eu acho que isso Acaba com o exército Também, velho Isso fode com tudo Mas eu vou pelo menos Segurar mais um tempo Sou o Collor agora No próximo episódio A gente vê o que que deu aí Eu sou o Collor Depois de você ser o Collor? Meu Deus do céu Vai pro próximo? Vai pro próximo No próximo episódio Ele é o Collor Será impeachment Ou não será impeachment Eu acho que tu roda Eu acho que tu roda